Há quanto tempo você não vê quem você ama e dá um abraço? Por conta da pandemia do novo coronavírus, o mundo precisou adotar o distanciamento social e os abraços tiveram que ficar para depois. Pensando nisso, o Portal Roman News criou esse biombo onde você pode ver e abraçar quem você ama com segurança. Se você quer dar um abraço em alguém, escreva o seu nome e o seu contato que a gente vai te ajudar a levar esse gesto tão importante na sua vida. Legenda Adriana Zanotto